Rádio Globo Rádio Globo Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Sábado, 19 de dezembro de 2015. Está começando na Globo Natal. Mais um Manhã da Globo aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo. Rádio Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade e a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Você está na Globo e no show de notícias agora ao vivo para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Rádio Globo 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 Rádio Globo